Vamos falar dos vilões desse filme. Um é reciclado e o boss é fã, o final é frustrante, o boss, o big boss final, ok? É frustrante. Com uma conclusão bem ruim, por sinal, que é isso. Tem nem o que falar aqui, né? Vocês vão ver o que eu tô falando, vocês vão ver o que eu tô dizendo, quando vocês forem ver. Tem um plot twist, você pode até curtir, beleza, mas o que carrega nesse filme aí é a parte da viagem no tempo, sabe? Realidades alternativas. É isso que leva o filme, é tipo o motor do filme, entende? Mas não é nada muito grandioso, não. Aliás, na verdade, é tudo muito confuso, pra caramba. Pra entender é complicado. E não é porque eu não manjo de viagem no tempo, não, ok? É que nessa questão de multiverso ficou meio esquisita mesmo. Eu vou, inclusive, trazer vídeos falando sobre essas questões todas aqui. Porque tem coisa que eu ainda vou precisar de tempo pra analisar, pra entender. Bom, pra recapitular algumas coisas aqui que eu falei pra vocês, é aquilo que eu disse. Quer ver esse filme? Vai ver, ok? Pode ser que você goste, que ache incrível, que você ache top demais. Mas eu, particularmente, não curti por todos esses pontos que eu falei. Desde o CGI tenebroso em algumas cenas, até que afetam toda a parte visual. Até essas questões dos vilões. Que um é reciclado, o outro é fraquíssimo. O ato final do filme realmente pode até fazer seus olhos ficarem brilhando um pouquinho mais. Com algumas coisas que acontecem lá. Até você cria uma expectativa bacana e tal. Mas o próprio filme faz questão de te dar um balde de água fria. Por essa e outras que eu não posso falar aqui, que considerando filme de super-heróis, esse é um filme top, não dá. Pra mim, a nota desse filme, ok, é 4.8 de 10. Essa é a minha nota. Mary, o que você tá fazendo? Nossos filhos vão querer ver isso. Mas sério, galera, não se deixa abalar pela minha opinião. Várias vezes eu já não bati com a tua opinião. A gente sabe disso. Minha opinião... É muito difícil bater todas as vezes minha opinião com vocês. Eu já devo ter gostado de filme que você odiou, já devo ter odiado filme que você adorou. Então vai lá. Eu só passei as minhas impressões, né? Porque é uma das coisas que eu faço aqui. Você acha que eu gosto de vir aqui e falar pra você que o filme é ruim? O filme da DC que eu tava tão hypado pra ver com o Michael Keaton, com o Flash. Porra, não fico legal com isso. Não fico mesmo. Queria muito poder vir aqui e falar, porra, que filmaço. Que bom o DC. Mandou bem pra caramba. Tomara que continue sempre aí. Que o Flash continue direto. Mas pra mim não foi. Pra mim não deu... Não deu liga. Comenta aqui embaixo, tá hypado pra ver? O que você acha? Você já esperava que seria mais ou menos isso? Porque eu não.